Clonagem humana. A clonagem humana é um tema controverso na ficção científica que levanta perguntas éticas e morais sobre a criação e uso de seres humanos geneticamente idênticos. Muitas obras de ficção científica exploram as implicações da clonagem, tanto positivas quanto negativas. Em algumas histórias, a clonagem é apresentada como uma solução para a mortalidade humana, permitindo que as pessoas sejam renascidas após sua morte. Isso pode levar a questões sobre a identidade e a individualidade, já que clones geneticamente idênticos podem ter personalidades e experiências diferentes. Em outras histórias, a clonagem é usada como uma ferramenta para dominação ou controle, com clones sendo criados como escravos ou soldados descartáveis. Isso pode levar a questões sobre a exploração e a desumanização. Alguns autores de ficção científica também abordam as implicações sociais e políticas da clonagem, como as questões legais e éticas em torno da propriedade dos clones e a possibilidade de classes sociais distintas baseadas na origem clonada. A clonagem humana também pode ser usada como um elemento para criar enredos intrigantes e surpreendentes. Por exemplo, em algumas histórias, personagens clonados são usados como dobradores de trama, que podem ser mortos e ressuscitados para fornecer uma reviravolta chocante ou desvendar uma conspiração. Por outro lado, a clonagem também pode ser apresentada como uma ameaça à diversidade genética e à evolução humana. A falta de variabilidade genética pode tornar os clones mais suscetíveis a doenças e menos adaptáveis a mudanças ambientais. Em resumo, a clonagem humana é um tema complexo e fascinante na ficção científica, que levanta questões importantes sobre a natureza humana, a individualidade, a exploração e o controle. Como resultado, muitas obras de ficção científica exploram a clonagem de maneiras criativas e emocionantes, oferecendo insights sobre o futuro da tecnologia e da humanidade.